Você viu só que amou, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Solta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mano no olhar